Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa duplo alto No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu horto amor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu horto amor Já derrubo em meia caixa Desça duplo alto no auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade desse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu horto amor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu horto amor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu horto amor Nesse seu horto amor Esse seu horto amor Tem mais ele do que eu nesse seu horto amor Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele que depois do amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica O nosso amor já tá fazendo mágica Tá fazendo mágica Tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca Falando de amor Falando de amor Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Porque por mais que eu queira Você não é minha ainda Se devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem caixa Se você não quiser nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo, eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se você não quiser nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo, eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Oh, querida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica Só pra me assombrar Eu vou mais que eu queira, você não é minha ainda Se devolvera, o que não falta é marmanjo na vila Tô sendo pra gente não virar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem taxa Se cê não quiser nada a sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada a sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada a sério, eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Mais som, aqui tá no repertório mais gostoso do Brasil Não tem meio termo, eu não sou bagunça Não tem meio termo, eu não sei Criar um cenário diferente não Vai adiantar E tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro pra casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Ô mulher! O repertório mais gostoso do Brasil Vamos lá ver! Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí? Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros da estante, as fotos são espécies E as roupas, já não estão no mesmo lugar Mas sento em te informar Criar um cenário diferente não Vai adiantar E tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro pra casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro pra casa, a saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi? Me demora de outro endereço Mais uma que tá no repertório Mais gostoso, Brasil Tiago Aquino Escuta aí, ó Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã se medir na Sou fã número E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Ô música ouve É o jeito que a gente gosta Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã dos teus olhos Sou fã se medir na Sou fã número E com você Sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã do seu jeito Eu sou fã Sou fã Sem medida E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta Tem certeza Quer terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E tu abraça Encoste a boca Morde Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer o lema Meu bolo e tô com ela Só pra eu ir na casa Até ela buscar E ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu Pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Eu não te esquecer Eu não te esquecer E tô com ela E tô com o lema Só pra eu ir na casa Dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo, de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Não te esquecer Escuta aí ó Tá viciando outra boca como fez comigo Esfriou na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E o som vai te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três milagros por ela Bebendo esperando a rasteira Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três milagros por ela Bebendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tá viciando outra boca como fez com a mim Esfriou na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E o som vai te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu dou uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três milagros por ela Bebendo esperando a rasteira Quem se vai levar dela Quem se vai levar dela Quem se vai levar dela Aqui já tem três milagros por ela E fica tranquilo que a quarta cadeira E fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, não, não Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Tiago Aquino Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Com o pé sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Diz-se adeus, quero tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Com o pé sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, quero tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Eu disse adeus, quero tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei, ei, ei, quem é o louco entre nós Eu não sei, ei, ei, quem é o louco entre nós Sucesso, rapazes! Tchau, Guaqueira! Ô, musical! Essa daqui é do jeito que a gente gosta Me vem um chiclete, uma dose de black e um cigarro ao bolo Pra ver se consigo ter um diálogo Quando eu falo com o amor da minha vida Como se eu nunca tivesse visto a vida Cruel, eu sei que é É o meu signo de amigo que hoje eu pincelava o teu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Cruel, eu sei que é É o meu signo de amigo que hoje eu pincelava o teu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava a minha boca Vem ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Vem ela sentando na mesa lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Mais um aqui tá no repertório mais gostoso do Brasil Escuta essa bomba aí Vou duas da manhã E eu com alguém em outro quarto Você nem ligou Nem notou nada de errado Eu estou na sua cara Saí perfumado, arrumado e você nada E perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais recado? Quem traiu? Quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou precisou de cuidado Ou quem foi frio ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou precisou de cuidado Desce só Qual dos dois é mais culpado? Eu estou na sua cara Saí perfumado, arrumado e você nada E perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais recado? Quem traiu? Quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou precisou de cuidado Ou quem foi frio ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou precisou de cuidado Desce só Qual dos dois é mais culpado? Quem não cuidou ou precisou de cuidado? Quem não cuidou ou precisou? Quem não cuidou ou precisou de cuidado? E com os dois é mais culpado? Eu passaria o dia inteiro de pijama, mas do outro lado da saudade a vida anda E eu saio mais ou não, ficou legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora eu tô sendo solteiro forçado E eu tô beijando sem querer ser beijado E era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço E eu tô beijando sem querer ser beijado E era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu saio mais ou não, ficou legal, minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora eu tô sendo solteiro forçado E eu tô beijando sem querer ser beijado E era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço E eu tô beijando sem querer ser beijado E era pra ter você comigo aqui do lado E eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço E era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Nem sei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecinhos Quando cê vai lá em casa Complicou ouvir os seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz mais Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Falia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco Tá cheirando minha roupa pra quê? Você não tira o olho do meu celular Sei que seu ex errou com você Mas eu não vou errar Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a cem, eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão, chamadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou lutar tua dor Tatuado no meio da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a cem, eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão, chamadão por você Faz tempo Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou lutar tua dor Amanhã vou lutar tua dor Tatuado no meio da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou lutar tua dor Tatuado no meio da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Ô mulher Tá cheirando minha roupa pra quem? Morem ninhos do Agreste A inovação do Arrocha Para mim pelo olhar Brilha mais que as estrelas Parece até A luz da lua Depois que eu te conheci Tudo foi ficando assim Se estou em casa Ou na rua Louco pra beijar seu beijo Matar a sede desse meu desejo Vejo você Em meus sonhos Liga pra falar comigo Fiquei sabendo que sua boca tá beijando outra Que sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar Já sei o que vai dar Já sei o que vai dar O que os olhos vão ver A saudade inocente Não pode piorar O estrago recente Se passar com outro Eu fico doente Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado Pra esse desespero Fiquei sabendo que sua boca tá beijando o outro E a sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar Já sei o que vai dar O que os olhos vão ver A saudade inocente Não pode piorar O estrago recente Se passar com outra Eu fico doente Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia Primeiro Me bloqueia Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia primeiro Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado Eu não tô preparado Pra esse desespero Tá preparado ou não? Desespero não Mas pro estouro Mas já bloqueou? Já bloqueei Desbloqueou Desbloqueei Bloquei, desbloquei Desbloquei, desbloquei Vai pra você Vai Tá cheirando minha roupa Pra quê? Você não tira o olho Do meu celular Sei que seu ex errou Com você Mas eu não vou errar Desconfiar Eu nem fiz nada De zero a cem Eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão Somadão Por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel A rapariga Como eu vou trair O meu amor Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver De quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Oh, musical Desconfiar Eu nem fiz nada De zero a cem Eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão Somadão Por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel A rapariga Como eu vou trair O meu amor Se você quiser Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver De quem eu sou Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel A rapariga Como eu vou trair O meu amor Se você quiser Se você quiser Amanhã vou no tatuador Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver De quem eu sou Quem eu sou Oh, mulher Tá cheirando minha roupa Pra quem? Estação do Arroja Mais um Aqui tá no repertório Mais gostoso do Brasil Tchau, Marquinha Você já foi De azer Um dos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho E ela cismou Com um contato diferente E disse Fala com ela Agora na minha frente Oh, manda um oi aí Pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver O grave de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Quando o oi aí Pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Mais um detalhe Não escapou do seu olho E ela cismou Com um contato diferente E disse Fala com ela Agora na minha frente Oh, manda um oi aí Pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver O grave de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder Oh, manda um oi aí Pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver O grave de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder E não teve o que fazer Ô, musical, velho O que foi Ó, musical, velho Tá, 음, velho Então, gente De provar o que não foi Na verdade Eu acho que eu já Um あ treasures Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto